Eu acho que a SWAT vai entrar metendo pra foder, tá ligado? Porque qual que é a ideia deles? A ideia primeiro é... Como é que fala? Com o TI eliminar ameaça E até o cara tá preso ao gemado, o cara é uma ameaça, mano O cara pode... Tipo assim, a polícia chegou, vamos explodir aqui pra matar os caras Então os caras chegam botando pra foder, mano É igual a rota em São Paulo, mano, a rota em São Paulo é o mesmo esquema, cara Até os caras provar que você não é bandido E que você não tá fazendo nada de errado, mano Pra você, é sim senhor, não senhor Não desrespeita os caras, não reaja ao que os caras vai falar E tudo que os caras perguntar, você responde Tudo, tudo, sem nenhuma dúvida Depois que você responder tudo que os caras quer saber, os caras vão falar assim Desculpa, os caras vão falar pra você Desculpa senhor, estamos apenas fazendo nosso trabalho Precisa de alguma ajuda Depois que os caras provar que você é um cidadão de bem Pode ficar tranquilo, mano Os caras vão te respeitar no nível superior ao deles Mas antes disso, fi Tu é um bandidinho qualquer de rua, mano Então não mete o louco de falar alto pra esses caras aí, não Interessante Tanto que os primeiros malucos da rota, os primeiros malucos da rota Os caras eram brutos pra caralho, mano, em São Paulo Tem casos na corrigidoria, quer dizer, teve casos na corrigidoria De bandido falar merda pro policial O policial puxar a arma de dentro do carro e metralhar o cara no meio Literalmente rasgar o cara na bala O cara não teve nem reação, tá ligado? O cara falou merda pro policial, o policial só deu Cortou o cara no meio da mala A rota de São Paulo, o bagulho, era burro, mano Mas hoje em dia tá Ela ainda dá um esculacho, mas só em quem é Zé Ruela, tá ligado? Tem que falar merda Por que o Mundus quer dizer sobre uma de seus caras? Porque ela carrega seu filho O que? Como você sabe isso? Quando eu estava na torre, encontrei um demônio chamado Phineas Ele me disse Sim, eu ouvi esse nome Isso é incrível Nós temos acesso ao filho de Munda Isso é exatamente o que nós precisamos para ele sair da sua caixa Não, nós usamos isso para salvar o Cate Dante, isso é maldito Você riscaria o futuro do mundo para uma garota O Cate colocou-se no inferno para nos proteger No caso, a Gat, aí é a polícia o que? A polícia especial? É que São Paulo tem vários tipos de polícia, né? Tem a militar, que é a mais famosa E tem a choque Tem o... Tem a rota A civil tem em todo lugar Mas a tropa de choque Ela é mais usada em presídio e... Presídio e manifestação, na verdade Ela é mais usada E quando você vê aquele... Ah, Rokan que tem A Rokan é a polícia motorizada, né? Motorizada, né? É, motorizados Que andam de moto E as substâncias flutam freio E ela encaixa os patéticos do que a coisa E transforma-se em colaboração E transforma-se em colaboração E ela vai lá na noite Você não vai entrar Você não está na lista Eu estou agora F*** O que é isso? E aí, comida de barro. Let's dance. Não agora! Sim, mas você, Dante! 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 Dante é aqui. O son de Sparta? Quem mandou antes morto. Mandou me enlou-me quando eu entregue seu corpo. O que você acha, pequeno? Vamos. Devemos jogar com ele um pouco primeiro? Sim, vamos. Você quer dançar? Vamos dançar! Dante! O son de Sparta! Você nunca deixou ratos raros aqui. Mas eu não sei se você é família mesmo, ou vagabundo? Eu não sei se você não me enlouquece. Eu não sei se você não me enlouquece. Não sei se você não está matando. Não sei se você não perdeu. Só que você está volto pra mim. Eu realmente faço pra mim. Eu tenho que ir. Os representantes são 4x? Tá? Tchau, tchau. Tchau. Ah, você acha... Mano, eu que não assisto TV, você acha que eu vou assistindo a My Globe? Ou isso tem algo a ver com a sua pequena flor de pavão, eu pergunto? Estou aqui para você, Lilith, então vá lá embaixo! Bem, eu sou o Dungey, mas como é que tudo isso? Você nunca precisa de mim. Para acompanhar a notícia, já foi épica. O que é engraçado foi, eu acho que um ano antes da pandemia, eu acho que foi 2018. A Sabesp, na época era Sabesp, ainda é Sabesp de São Paulo. A Sabesp falando, ah, vamos aumentar a conta de água porque não tem água em São Paulo. Porque as vezes o arco está tudo vazio. Aí os caras passando do lado do... Seu ponto, os caras da Sabesp. Da represa. A represa cheia. alí, me deixa... Tá ligado? Já foi tempo que tv era... ...que tv era sinônimo de qualidade. E meu tipo... Ai, caralho, dois pacotes e vai, porra. Você não tem ideia de quem você está lidando com, não é? Eu estou tentando encontrar. Vamos mudar as coisas ao redor. Já nem liguei o LED aqui para não ficar com dor no olho. Esse vermelhão mais o LED aqui, mano, é certeza do olho que eu acardei em uma hora. Eu tenho criado esse gauntlet, especialmente para você, Dante. Eu não estou aqui para jogar seus jogos. Oh? Bem, esse é meu clube, e você joga por minhas regras. Sim. Su Safa, minha irmã, minha filha e minha irmã, e a mulher gravemente assistirem eles cairam aos caras. Aí, depois que eles viram que era a casa errada, eles jogaram os copos na viatura e a mãe mandou chorar. R$%&&&%¨. Algum lugar, eles me acham que estava amado. Ah, é foda? O foda da polícia quando ela tá errada, ela vai te culpar até de não ser da mesma religião que eles. Quando os caras estão errados é foda, os caras vão te culpar de algum jeito e você vai sair o errado da história. Vamos começar, não é? Round 1. Deve ser um cakewalk para um bom endereço. Aí eu vou voltar daqui, meu HP tá com um. Aí ó, eu vou pular e recrutar o meu HP. Mano, esse cara de olho cara não vai ficar na sua mãe, mano. Porque eu vou acabar na casa dela, eu vou comer na casa dela, né? Pode ficar nossa, pode ficar duro. Eu vou comer porque eu sou carníbal, eu sou carníbalista porque vou pegar sua mãe. Mano, velho. O que me mata nesse áudio aí é o canibalista, cara. Parabéns! Você ainda está no caminho para se tornar o topo de Limbo. Agora... Você pode vir mais longe, senhor. Você tem 30 segundos para causar um fim para os inimigos. Eu vou vir mais longe. Vamos, nós vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho tempo para isso! O que é isso? Oh, sim! A tortura e a doença de aquele pequeno garoto! Oh, não se preocupe! O que é isso? Ela não sente nada! 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 O que é isso? Vou! Vou! Boa, parça! Ih, esqueci que eu não tinha asas... Não morreu não. Quase metade. Quase metade. Quase metade. Chega! A pouca contestantes chegam tão longe. Parabéns! Se você for parar para ver direitinho, aquela mina que o Dante deu um topo foi aquela mina que ele dormiu com ela logo no começo do jogo. E a mina tava com a mesma fantasia. Mas daí tá que nem Evandro, não toma banho, mó sujimunga do caralho. Muita. 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 Mas seu corpo... Muita. Ah seu corpo... O que é isso? 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 O que o PC é o PC é o PC que eu vou fazer. É uma imagem horrível. Dá para saber que a cor está intensa? Porque olha a minha cor na câmera, cara. Mano, eu estou laranja, velho. Eu virei um fandango, velho. Tá ligado? Literalmente eu virei o Trump, mano. O Trump que é laranja desse jeito, caralho. Eu, hein? Caralho, 3500 vai aumentar 10% da vida. Eita, que pariu, eu sou o Great Cargo, só uma porra. Eita, que pariu, eu sou o Great Cargo, só uma porra. Eita, que pariu, eu sou o Great Cargo, só uma porra. Eita, que pariu, quando a Mundus derrubou seu coração do seu peito e aitou. Esse jogo está terminado. Eita, que pariu, que pariu. Eita, 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 que pariu. Paul e o Gate able 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 toène. Eita, que pariu. O que é isso que eu vou fazer agora? E aí, caralho, vamos pra cima deles, caralho. Eu te falo, mas eu prefiro gato que gato. É esse porquê e cachorro aí. É o seu turno, Barbie. Sério? O capítulo acabou aí. Vai fazer um capítulo só pra ter boss fight. Beleza. Pessoal, vai. Ó, SS, SS. Vou tomar um prejuízo de cada um dos itens que eu usei, né? Ah, não, não contou. Nossa, o SS caiu pra A. Mais um pontinho? Ah, nem pra dar mais um pontinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti